Olha só, agora eu convido você pra junto comigo acompanhar o coquetel de lançamento da Privilégios, que é responsável pelo meu figurino. E olha só, foi o lançamento da coleção Outono Inverno. Como eu falei na abertura do programa, caso você tenha ligado a TV agora, na minha correria, na minha agenda, eu nunca consegui ir neste coquetel e a Beth faz todos os anos. Dessa vez ela fez um convite tão delicado, tão carinhoso, como todas as outras, mas dessa vez ela falou assim, Maíta, não precisa nem ir, só passa pra tirar uma foto. Rapidinho, você tira uma foto e vai embora. Ah, cortou meu coração e eu tive que dar um jeito de não apenas passar lá pra tirar uma foto, mas a gente fez uma surpresa pra ela e aí a gente pode levar um pouquinho pra você desse evento. Confira. Gente, e olha só o que eu vou fazer hoje. Estou aqui na frente da Boutique Privilégios, que tem parceria conosco, que é responsável pelo meu figurino, que hoje está fazendo um coquetel de lançamento da coleção Outono Inverno. E a Beth, que é a proprietária, pediu pra que eu viesse que ela queria só uma foto. Maíta, por favor, eu sei que você é corrida, vai lá, eu só quero tirar uma foto com você. E assim, como o atendimento aqui é VIP, ela não vai só tirar uma foto. A gente vai levar pra você toda essa coleção linda desse coquetel. Vem comigo. Só que ela não sabe que a gente está aqui, tá? Vamos ver a cara dela, que ela está uma arara comigo, porque ela achou que eu não viria aqui hoje. Vem cá. Mas eu apanhei hoje, porque ela achou que eu não viria aqui. Pega, tem que pegar a cara dela aqui de surpresa. Quase eu apanho hoje. Nem pra fazer uma surpresa se deixa, meu Deus. Eu sei que você estava muito brava, fala sério. Estava muito nervosa, eu já tinha até dito que eu estava esperando ela vir aqui, pra poder dar a resposta que ela me deu hoje, que ela não daria pra vir aqui. Ou se viesse, ficaria só um pouquinho. Que eu não ia ter tempo, né? Ela não ia ter tempo. E ela apareceu. E ela apareceu. Na verdade, isso aqui era uma surpresa. O pessoal do salão sabia. É, todo mundo sabia. A Célia, acho que só a Célia aqui que sabia, entendeu? Aí ela te segurou ali, eu nem sei o que ela inventou ali pra você. A Célia já ficou nervosa. Estava ficando nervosa. Eu falei, sério, a Célia se vira, segura ela aí e depois a gente resolve. Bom, fala um pouquinho pra gente desse dia agora. Passou? Passou tudo? Passou. Vamos lá? Vamos lá. Bom, agora o câmera vai mostrar tudo. Vamos lá. Bom, fala um pouquinho pra gente dessa nova coleção. É a terceira vez que você faz esse coquetel de lançamento. É a quarta vez que nós... É a quarta vez que nós... É a primeira que eu consigo vir? Isso, exatamente. É a primeira vez que você tá participando assim. Mas eu fiz uma surpresa. E que bela surpresa. Fiquei muito feliz com a surpresa. Ou seja, eu tô perdoada pelas outras. Com certeza, está perdoada, né? Exatamente, não é decorrido. Mas fala um pouquinho da loja, Bé. A loja, né? Nós estamos no propósito de, a cada coleção, a gente mostrar as ideias, né? Tudo que vai usar, as tendências. E hoje estamos aqui, né? Com as cores, a representação das cores da nossa estação. Estão aqui, estão nas vitrines, estão nas araras, né? Mostrando tudo que vai acontecer aí nessa nova estação, né? Outono e inverno. E tô satisfeitíssima com a presença da Maíta. Que a Maíta, nós temos uma parceria. No qual ela veste as nossas roupas no programa dela Por Você. Mas existe uma amizade antes de só de longa data, né? Realmente. Nós somos amigas e agora parceiras, né? E estamos aqui com a loja, graças a Deus, bombando aqui com os nossos clientes. E a gente dando dicas de moda. E elas trazendo novidades também pra nós do dia a dia, nos dando ideias, né? Enfim, eu considero a privilégios uma família, tá? Tô muito agradecida da vossa presença aqui, viu? Muito mesmo. Muito obrigada, Maíta. Minha parceira, minha amiga e minha filhona. Obrigada. Obrigada a você. Bom, agora a gente vai curtir, conhecer tudo aqui, né? Olha, tem uns comes aqui, né? Tem bastante coisinha. É, pras clientes. Claro que eu estou de privilégios, né? E agora eu convido você pra ver toda a loja aqui, ok? Vamos lá? Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.